A transparência, o controle social e o combate à corrupção estão em debate até domingo durante a Conferência Nacional. Quem tem os detalhes é o repórter Adilson Mastellari, que está ao vivo no encontro. Adilson, boa noite. Essa conferência é uma realização da Controladoria Geral da União. E para saber mais sobre o que está sendo discutido aqui em Brasília, nesse encontro, eu vou conversar com o Fábio Félix, que é o coordenador executivo nacional da Consocial, que é o nome dessa conferência. Bom, num momento importante a conferência acontece, que é o momento em que entra em vigor a Lei de Acesso à Informação. Sim, uma feliz coincidência. A conferência foi convocada em dezembro de 2010. E a lei foi sancionada pela presidente no final do ano passado e tinha 180 dias para entrar em vigor. A lei entrou em vigor, então, dois dias apenas antes da conferência, numa ocasião que a gente reúne as pessoas para celebrar e também discutir temas importantes, principalmente ligados ao acesso à informação. Muitas pessoas participando, né? Sim, muitas pessoas. A gente tem 1.200 pessoas, 1.200 delegados aqui em Brasília, discutindo essa conferência e eles representam mais de um milhão de pessoas que se envolveram no debate, que começou desde 2011. A gente teve a conferência realizada em todos os municípios, todos os estados, aliás, 50% dos municípios brasileiros, todas as capitais e todos os estados. E são esses estados que mandaram os delegados para discutir os temas da transparência e controle social na nossa conferência. E quais são os mecanismos oferecidos à população para que ela possa acompanhar as atividades do governo e também participar das ações? Certo. Temos o portal da transparência, os conselhos de políticas públicas, mas a própria conferência é um espaço em que o cidadão pode participar, pode saber mais e, inclusive, influenciar nas decisões das políticas públicas. Que resultados são esperados desse evento? São 80 diretrizes e propostas que vão finalizar aqui nessa conferência. Vão servir de base e referência para a construção de um plano nacional sobre transparência e controle social. Muito obrigado pelas informações. Lembrando que esta conferência vai até domingo.